Bem, chegamos aqui no restaurante, um dos restaurantes mais famosos aqui da Suíça, o restaurante Alex. Estamos aqui com um grupo de brasileiras que estão fazendo trilha e conhecendo. Vamos sentar aqui um pouco no restaurante, comer alguma coisa e, enfim, beber alguma coisa e depois ir continuar a trilha. Olá, eu sou Diane Botelho e bem-vindos ao Planet Experience, diretamente da Suíça. Aninhado contra a rocha está um dos restaurantes mais antigos e mais famosos da Suíça, o Escher. Opa! Aqui já dá para ver mais ou menos a periculosidade aqui do local. Então, um precipício. Ano passado, sete pessoas morreram aqui, hein? Vem fazer trilha com sapato inapropriado e escorregou. E caiu, porque aqui é um precipício. Continuamos caminhando aqui pela trilha agora com essa segurança e, mesmo no dia nublado, o hotel é lindo. Lindo, 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 lindo. Vale muito a pena a visita. Quando essas nuvens abrem, você consegue ter uma vista, assim, profunda, imensa e linda, linda da região, gente. Algo, assim, tirar o fôlego. Chegamos aqui no restaurante, os restaurantes mais famosos aqui da Suíça, o restaurante Alex. Estamos aqui com um grupo de brasileiras que estão fazendo trilha e conhecendo. Vamos sentar aqui um pouco no restaurante, comer alguma coisa e, enfim, beber alguma coisa e depois ir continuar a trilha, né? Que não é essa. Aqui só é uma parte, o segundo ponto da trilha. A gente primeiro passou pela caverna, depois passa por esse restaurante, depois a gente vai para o lago e desce para o ponto inicial. Bem, você pode pedir aqui no canal. Aqui, ó, se tem alguma coisa para comer, pode surtar. Oi? Oi. O último, você pode ver ali, o banheirinho, ele está dentro mesmo da pedra. Não os dois primeiros, o primeiro. Esse primeiro. Não os dois primeiros, o último. Aqui, ó, de mulher, o do homem, eu nunca entrei. E aqui, pode comprar as bebidas separadas, tá? E ficar aqui. Então, aqui a gente tem o banheiro dentro da pedra. Olha que lindo esse banheiro, talhado aqui, dentro da pedra. O restaurante. O banheiro aqui é dentro da pedra. Cara, por isso que essa, isso, ela é realmente outra história. Olha isso, o banheiro dentro da pedra. Então, você pode ter a experiência completa aqui. Ai. A gente conseguiu o lugar para todo mundo, então a gente vai entrar, ficar mais aconchegados nesse restaurante. Uau. Nossa, o grupinho. Que lindo, aquela camiseta nesse tempo. Aqui no restaurante, acho. Tomando uma cervejinha sem álcool. Pedindo um salsichão, típico do Suíço, e vamos lá. Vamos ver se o serviço é bom mesmo. Como é famoso. Eu peguei uma cervejinha sem álcool, um salsichão, um mostário, que é de chuva. Então, quando vem as curvas, né, aí os que estão com uma bocina tão engraçada, que tem que escutar o outro, porque é só uma... Açupinha. Saindo aqui da Aleixa, gente, hoje o dia está super lindo. Então, daqui dá para ver o lago que a gente vai caminhar até, que vai caminhar até aquele lago ali. Mas olha que linda que é a vista aqui desse restaurante. Além da vista, que é maravilhosa, a comida é muito gostosa e é barata, relativamente barata para a Suíça. Muito bom e vale a pena parar aqui um pouquinho, comer, porque... Eu acho que a gente vai começar a trilha, hein? Opa, vamos lá. Paramos aqui no restaurante, agora sim vai ter trilha, viu, gente? Pelo amor de Deus. Ela descende melhor.